O tradicional desfile de 7 de setembro foi realizado na Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora. Militares do Exército Brasileiro, bombeiros, policiais civis e militares, integrantes de outros órgãos e alunos de escolas de Juiz de Fora acordaram cedo para celebrar a independência do Brasil. Os participantes marcharam no sentido do bairro Bom Pastor ao Manuel Honório. O evento reuniu centenas de pessoas. É uma festa cívica, onde tem a participação maciça da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, com todas as suas organizações militares diretamente subordinadas, não só daqui de Juiz de Fora, mas Petrópolis, São João del Rey, o nosso esquadrão daqui de Santos Dumont. E, enfim, temos também convidados de fora, a Academia Militar das Agulhas Negras, com a representação de cadetes, da Marinha do Brasil, na nossa Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, as nossas escolas daqui de Juiz de Fora. Enfim, é uma grande festa para toda a nossa sociedade, para toda a nossa população. Célio e a esposa vieram pela primeira vez assistir ao desfile em Juiz de Fora. O filho do casal é da SPSEX. Nós somos do Rio e viemos aproveitar e prestigiar. Nosso filho vai desfilar aí. É um dever do brasileiro, né? Ver a grandeza do nosso país, ver as forças armadas e o que a gente pode ajudar de melhor. A ansiedade tomou conta das pessoas que foram assistir ao desfile, principalmente as crianças. Eu tenho o meu pai, ele passa aqui com o colégio, eu gosto porque é tipo uma animação que eu gosto muito de ver. É sempre muito bom. O que eu gosto de ver é o meu pai aqui, para quando eu crescer também fazer isso a mesma coisa, meus tios. Eu quero ser médica de algum tipo de militar, assim. Para que os nossos jovens saibam que é importante defender o nosso país, a nossa cidade, a nossa comunidade. Que não há maior riqueza do que defender a nossa casa, com civismo, amor e respeito. Que não há maior riqueza do que defender o nosso país, a nossa cidade, 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 a nossa cidade.